Oi meus amores, bom dia! Tudo bom gente com vocês? No vídeo de hoje, olha só, vou mostrar para vocês como que a gente faz a banana da terra frita aqui no restaurante. Eu vou filmar aqui, vou conversando com vocês e minha mãe vai descascando. Meus amores, aqui tem 13 bananas grandes. A banana que a gente vai usar hoje é a banana da terra, mas você pode também utilizar a banana carturra, caso ela esteja mais em conta no supermercado, no sacolão ou no ceasa, você pode estar optando também. A gente costuma fazer aqui ou a da terra ou a carturra. A banana prata, ela não é boa para esse tipo de receita, tá bom? Quando você apertar a banana, ela vai estar mais molinha, você vai sentir que ela está mais madura, tá? Não está verde. Banana da terra não pode ser verde. Ela verde, você pode fazer ela chips, que também dá certo. Mas para fazer picada assim, é legal que ela esteja mais madurinha. Aí você vai apertar, aperta o mãe, mãe, com a casca, para o pessoal ver. E aí você vai sentir a textura dela, porque senão ela fica puxando na boca do cliente e não é legal. Isso, aperta, tá vendo? Porém a gente sabe que por dentro ela está boa porque a casca está novinha, amarelinha. Meus amores, para vocês descascarem a banana, é só você cortar a pontinha dela em cima e aí depois você vai cortar a outra pontinha embaixo, olha só. E vai fazer um risco com a faca de um canto no outro. E aí ó, a casca vai sair todinha. Não precisa de você apertar a banana, esmagar a banana, nem ter dificuldade também. É só isso, tá? Gente, caso você opte por comprar a banana caturra para fazer frita ao invés da banana da terra, você tem que comprar ela um pouquinho mais de vez. Um pouquinho mais verde, porque a banana caturra ela madura mais rápido, né? E ela é mais fininha, menorzinha também. E aí quando você frita ela, ela acaba de chegar no ponto. Então a banana da terra não pode ser verde, para fritar dessa maneira que a gente vai fritar aqui. E a banana caturra tem que ser bem firminha. Então é isso. Aqui no restaurante a gente faz banana da terra e faz caturra também. Aí depende de qual que vai estar mais em conta, como é que vai estar os preços aí no mercado, tá bom? Essa aqui a gente achou bem baratinha e estava boa, então a gente comprou. Aqui no restaurante a gente costuma fazer banana sempre, tá? Quase todos os dias a gente fazia antes da pandemia. A gente comprava uma caixa de banana no Seasa no sábado, né? E aí na segunda-feira, segunda, terça, quarta, a gente fazia a banana assim, sem empanar. Na segunda ela ainda estava meio verdinha, a gente fazia banana chips, que aí a banana pode estar mais verde. Na terça, na quarta, a banana dessa forma aqui, que a gente está fazendo hoje. E aí quando vai chegando na quinta e na sexta, a banana já está mais madura, porque ela ficou a semana toda, né? Para voltar a comprar no sábado de novo. E aí na quinta e na sexta você empana a sua banana, porque aí vai ficar bacana. Você vai usar a banana todos os dias, vai fazer de formas diferentes. Na segunda é chips, porque ela está mais verdinha. Na terça e na quarta, a banana frita normal. Na quinta e na sexta você pode fazer ela empanada, tá? Ou gratinada, ou alguma outra receita com banana. E olha só, vocês estão reparando o jeito que minha mãe está picando? Ela pica de ladinho, com a faca chanfrada, que fala, né? É. Isso. E aí a banana fica bem mais bonita depois de frita para você colocar no prato. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Uma banana, gente, grande dessa aqui, olha só de lado como que é fácil. Pica em média três, quatro pedaços. Não é mais que isso, viu? Se você picar muito fininho, não vai ficar bom, não. E essa banana, quanto mais madura, mais gostosa ela fica. Enquanto a gente está picando aqui as bananas, a gente já colocou o nosso óleo para esquentar. Colocamos um litro e meio de óleo, tá? Está no fogo bem baixinho para poder ir esquentando já e agilizar o processo. Agora a gente vai fritar e eu mostro para vocês como que é o processo de fritura. Meus amores, olha só. Então, o óleo limpinho, um litro e meio. Tem que tampar totalmente sua banana, tá? Não pode ficar banana para cima, não. Olha só, a temperatura do óleo está na temperatura perfeita, tá? Não pode ser com óleo queimando, né? Porque vai queimar a sua banana. E também não pode ser óleo frio, não. Tem que deixar esquentar. Aqui foi o tempo certinho. Enquanto a gente descascou, o óleo esquentou. Estava no fogo baixinho, agora a gente aumentou um pouco o fogo, tá? Não pode encher a panela também de banana. Fritura, gente, é muito simples. Porém, tem esses detalhes. Tem que pôr os pouquinhos e tem que ter paciência. E tá rapidinho. Meus amores, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês, gente. Que é uma curiosidade que é interessante. Se você fritar a sua banana e colocar a próxima remessa em cima da que você já fritou, você concorda comigo que o óleo vai escorrer pra banana de baixo? Vai encharcar de baixo pra que a banana de cima escorra? Então, o que é que você tem que fazer? Frita, coloca no escorredor. Olha só, ela vai escorrer, vai encharcar a tua toalha. E aí você coloca ela na travessa. E assim você vai fazendo. Fica sequinha, fica bonita, não tem erro. Entendeu? Então, o segredo é esse. Você pegar a banana no ponto certo, colocar no escorredor, no papel toalha, e depois tirar a de baixo pra você colocar a próxima. E ir fritando aos pouquinhos. Se você fizer isso aí, eu tenho certeza que vai dar certinho. Sua banana vai ficar ótima, bonita, amarelinha, sequinha. Não tem erro. Parece que é fácil, né? Que não tem erro. Mas acontece demais. Aqui no restaurante, várias vezes as meninas já fritaram, deram errado. Banana ficou mole, ficou feia, ficou amassada. E é sempre essas dicas aí, com certeza elas não fizeram. Ou o óleo não tava limpo, já tinha fritado alguma coisa nele. Ou encheu a panela demais de banana. Não colocou no escorredor. Enfim, são detalhes, tá? Mas pra quem não sabe, faz toda a diferença. Então eu vou fritar aqui toda a minha banana. Mostro pra vocês aqui como que vai ficar sequinha, bonita. Essa banana também pode ser feita em casa. Pra comer junto com a comida, pra comer no lanche da tarde. Viu? Com arroz. Meus amores, olha só, gente. Que lindo que ficou o nosso prato, a nossa banana. Muito simples, né? Porém eu tenho certeza que em algum momento você já fez E já deu errado aí, quem tem restaurante, funcionário, principalmente, Dá muito errado. Mas é só ficar atento a essas dicas que eu passei aqui, ó. Que eu tenho certeza que o seu cliente vai gostar, a banana vai ficar ótima, tá? Tem algumas pessoas que colocam um pouquinho de sal. Eu não coloco aqui, eu deixo aqui pra ele do cliente e ele coloca no prato, tá? E eu gosto de montar ela também na minha travessa, olha só. Porque além de ficar mais organizadinho pra tirar foto, eu gosto de tirar foto, filmar. O cliente, ele vê também o prato mais organizado. Então ele não fica, pega uma banana, pega outra, né? Não amassa a sua banana, ele pega geralmente. Só que ele vai pegar e pôr no prato mesmo. E aí as suas bananas ficam lá arrumadinhas, tá? Então tenha cuidado também na hora de montar o prato. Porque o cliente vai ver que tá montadinho, que tá arrumadinho. E vai permanecer dessa forma, tá bom? Gente, tem outros tipos de banana também, tá? Tem a banana no molho branco, tem o medalhão de banana que a gente fazia muito, o pessoal gostava. Tem receitas com outros tipos de banana também, farofa de banana que inclusive tem aqui no canal. Então se vocês querem ver como eu faço medalhão de banana, ou a banana no molho branco, ou qualquer outra receita com banana, comenta aqui embaixo que eu vou tá lendo os comentários, respondendo e vou fazer nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido. Deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito. Compartilha essa receita se você puder. Um beijo, que Deus abençoe e até amanhã.